Vou contar tudo. 22, 23. O toque começou. 936, falecido em 93. Saindo de casa, e o que que dá problema novamente? Trocador de marcha. Mas hoje, esse negócio aqui vai ter a solução dele. Ou eu arrumo ou termino estragado de vez. Quero ver se não vai dar perco agora. Vamos lá. Vamos montar esse negócio de volta aqui agora. E vamos ver se ele para no lugar. Partiu, então. Quase chegando no meio do Espírito. Vai faltar uns 2, 3 quilômetros só. Então, vamos nessa. Pezinho, por enquanto, está tudo ok. Não soltou mais. E se você não incomodar mais, vai ficar isso aí mesmo. Uma gambiarra bem feita. Às vezes é melhor do que o original. Almoço comprado. Estou meio perdido aqui. Não pega celular nesse lugar. E eu quero conhecer a cachoeira que tem aqui. Parei a moto aqui na beira da estrada. E vi um carreiro aqui. Vou tentar seguir ele para ver onde é que dá. Essa é para ser a primeira parada. Aqui, pelo jeito, não dá para ver a queda. Acho que eu vou ter que tentar voltar e achar outra descida. Achei um lugarzinho aqui para deixar a moto. Agora vamos ver se eu acho para onde é que dá para descer aqui. Agora eu acho que achei o lugar certo. Então, vamos ver se eu acho que é que dá para descer aqui. É um sabão essa pedra. E tem outra queda para o lado de lá, pelo jeito. Vou ter que voltar aqui no verão para poder olhar esse lugar com mais calma. Mas agora a ideia é vamos parar ali na igreja, comer alguma coisinha ali e seguir a estrada. Hoje, o cardápio do almoço é inédito. A hora que chegar lá eu mostro para vocês. Próxima vez que voltar aqui eu já estou ligado aonde que é o estacionamento e a trilha. Chegamos na escadaria da igreja. E, obviamente, eu vou ter que subir essa escada. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 degraus. Vou contar tudo. 10, 22, 23. O toque comendo solto. E está ficando calor. 23, né? 23. 24, 25, 8, 9, 140. 1, 2, 3, 5. 145 degraus. E eu acho que é isso. Está muito quente. 11,53. E sem sinal de celular. Ah, não tem uma sombra aqui. Está muito quente para ficar aqui. O negócio é... Seguir o caminho e tentar achar outro lugar para parar. Aparentemente, eu consegui me localizar aqui. Tinha uma placa ali atrás. Apontando a direção para cá. Vamos continuar seguindo aí. Ver onde é que vai dar. Dei uma parada aqui. Estou tentando dar uma olhada no celular. Ver se eu me localizo. Tem um monte de bifurcação aqui. Vai para um lado, vai para o outro. Eu acho que vai por aqui. Mas vou tentar dar uma olhada no celular. Tomar uma água. E dar uma... Comer alguma coisinha aqui para... Dar uma segurada na fome. Cardápio é de hoje. Amendoim e chocolate. Amendoim e chocolate. Comunidade Quilombola Invernada dos Negros. Manuel Cândido. Pila dos Cândidos. Pode ser que seja para cá. Porque eu estou indo em direção à comunidade quilombola. Mas... Dá uma conferida no celular para ter certeza. Até agora foram 100 quilômetros mais ou menos. Estrada de chão assim. O cara roda um monte e parece que não passa. Porque cheio de pedra e coisarada. Tem que andar 30, média de 30, 40 quilômetros por hora. Daí não rende muito. Então é para cá. Não é para lá não. Aparentemente eu não estou muito longe não. Estou quase chegando. Devidamente alimentado. Agora vamos seguir o caminho aí. Chegando lá na comunidade. Eu conto um pouco da história dela. Não sei se não está tendo algum velório aí. Eu acho que não. Eu acho que é a galera que trabalha aqui. Mas essa é a igrejinha. Agora vamos tentar achar o cemitério. Sempre à esquerda. Show do balde. Obrigado. Show do balde. Chegamos. Aonde que é a entrada agora. Vamos ver o que diz a placa aqui. Cemitério Invernado dos Negros. Área de alto valor de conservação. Área de alto valor cultural preservada devido ao seu importante significado histórico, arqueológico ou religioso das comunidades locais e sua cultura tradicional. Vamos tirar um pouco de roupa aqui porque está muito quente e eu estou com muita roupa. Então, aqui foi a primeira comunidade quilombola de Santa Catarina. A recebeu a receber a certidão de reconhecimento como remanescente. Concedida a comunidade dos herdeiros da Invernado dos Negros em 2 de abril de 2004 pela Fundação Cultural Palmares. Em testamento de 12 de abril de 1876, o fazendeiro Matheus José de Souza e Oliveira, casado com pureza Emília da Silva, com quem não teve filho algum, conforme declarou, deu liberdade a seus escravos e deixou-lhes, quando viesse a falecer, a sua terça. Segundo o direito da época, a terça era a terça parte da herança de que o testador poderia dispor livremente, a qual lhes será dada em campos e terras lavradias dentro da Invernada. A sede de corredeira tem algumas casas, a capela de Nossa Senhora Aparecida e uma escola. A pequena distância está o cemitério onde estão enterrados os personagens iniciais dessa história. Olívia Fernandes Garibuna, em 1936, falecida em 1993. José de Oliveira, de 1871 a 1959. João Manuel de Souza, de 1893 a 1973. Delfino Machado, de 1883 a 1950. Valdomira dos Santos, de 1925 a 1998. Valdomira dos Santos, de 1898. Não dá pra ver aqui. Pegar a estrada e seguir o caminho. Partindo agora, sentido Campos Novos. Eu queria voltar por um caminho diferente, mas eu tô sem sinal de celular, então eu não consigo marcar uma rota. Volta. Pô, louco. Não dá em lugar nenhum. Voltando. Vou voltar por onde eu vim, que vai ser mais fácil de eu me localizar. O ideal seria eu ir pra lá, mas pra lá aqui não diz que não tem estrada nenhuma, que dê na BR. Então, vamos pra cá. Comer mais um amendoizinho. Comer mais um amendoizinho e um chocolate. É normal água santa fazer espuma? Ah, tá bem fresquinha. 156 quilômetros rodados até o momento. Pegar a estrada. Essa é a última parada, acredito eu. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.